Salve, salve galera do canal ShadowCabooGames, estamos aqui com mais uma gameplay de Far Cry 5. Vamos conversar com o doutor aqui, veterinário, e vamos ver qual é a próxima missão. O que você tem? Vixe, isso vai ser legal, vamos que vamos, vou adorar colocar fogo nessas plantinhas. Vou estar pensando aqui o que eu vou fazer, e eu acho que vou tirar a bazuca, eu vou até o que eu vou tirar a bazuca. Vamos lá. Vamos jogar aqui no nosso helicóptero. Um mais robusto, óbvio. Beleza, essa amiguinha já subiu, ele tem 1500 metros, ele tem 2000, como eles são pontos diferentes, eu vou ignorar completamente ali. Opa! Parece que houve alguma atualização do Far Cry, porque antes a gente passava o helicóptero o que a gente passa no topo das árvores, era a mesma coisa que nada. É, só para dar um sustinho neles. Vamos lá, vamos seguir. Pessoal, não esqueçam de falar aí o que vocês estão achando do canal, se estão curtindo, se não estão, o que vocês querem que eu faça, qual jogo vocês iam gostar de ver eu jogando e no que que eu posso ajudar, melhorar o canal aí. Preciso de dicas de vocês, viu? Se vocês puderem contribuir com alguma doação para o canal também, para ajudar a manter o canal. Eu estou com vontade de melhorar ele para vocês. Parece que é isso aí, é uma área para a gente dominar. Vamos estacionar aqui na avenida, sem chamar muita atenção, para poder entrar de fininho. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Devagarinho. Vamos ver aqui, ó. A gente manda o nosso cachorrinho ir lá fazer uma visita. Vamos colocar ela aqui. Não, não levou uma dela lá não. A dela fica comigo mesmo. Deixa o cachorro ir lá sozinho. Eu quero que ele revela todo mundo para a gente. para a gente. Beleza, o cachorro chegou, ele está marcando todo o mundo. Beleza, o cachorro marcou todo o mundo. Agora a gente vai andar aonde, sei lá, tudo de maneira sorrateira, vou correr daqui porque eu dei um cheiro, então tem que mover a posição, mandar de posição aqui para a gente não ser pego. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Já era, tomamos conta do local, mas a gente tem que eliminar essas plantas tudo, ou já foram eliminadas com falta da gente tomar conta do local, oh oh, minhas pedias estão acabando, tem que poupar para carregar, beleza agora vamos tocar fogo, eu já queimei, agora vou queimar aqui, fechamos agora, fogo nas planchinhas, vamos lá, ultima plantação, antes dos caras cheverem, vamos lá, ultima planta, vamos lá, ultima planta, Eu vou dar uma delícia Mas eu vou dar uma delícia Chegamos todo mundo aqui Agora que eu elimino o cara Matando o cara Agora tem que ir atrás dele Que bosta Vamos tirar A bazuca A bazuca está ligada Olha só Perfeito Agora a gente tem que ir atrás do cara Bom, deixa eu ver Puta, só tem pistola aqui perto Eu acho Aqui estamos sem o helicóptero Vamos de Quadricípulo E... Cadê? Nossa O cara está longe Bem, vamos embora Vamos atrás dele Vamos correr De moto A gente chega lá rapidinho De moto De quadriciclo O cara está atrás da gente A gente está no meio da missão A gente está no meio da missão A gente está no meio da missão Os animais estão Que nem flecha aqui atrás da gente Beleza Beleza, já estão Trezentos e poucos metros dele Estão próximos já Bem, olha A religião A religião parece que tem, ó O que é? O que é? O que é? O que é? Eita, isso é fora. Beleza, conseguimos falar mais o cinzento, pessoal vou dar uma pausa aqui, rapidinho, e vou cortar e já volto, peraí, acho que não vou precisar não, não vou precisar pausar não, vamos seguir em frente, achei que era o que podia ser pra mim, mas não é. Tchau, tchau. Beleza, deixa eu lembrar aqui, salvar o cachorro aqui. Vou ver, se não me engano, tá só, cadê eles? Vou tocar ele tá aqui pra baixo, então... Já era. Isso, muito bom. Finalizamos mais uma missão, o cara fugiu pra gente pegou ele. E vou parar por aqui pra colocar o... Minhas filhas pra recarregarem. Depois a gente dá continuidade a mais gameplay, galera. Tchau. 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 Acabou o gozo, tô tendo alucinações com a menina, né? Enfim, curtam, compartilhem, se inscrevam, e tamo finalizando por aqui o canal, ou canal não, a gameplay. Até a próxima pessoa.